Essa mina é demais, provoca o rapaz Eu já tô bebão demais, não gosta comigo mais Vou levar ela pra casa, metê-la pra dar por trás Vou levar ela pra casa, metê-la pra lá Essa mina é demais, provoca o rapaz Eu já tô bebão demais, eu vou mostrar como é que faz Vou levar ela pra casa, metê-la pra dar por trás Vou levar ela pra casa, metê-la pra dar Eu levo ela pra acesar Tome, 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 tome sapequinha Tome, 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 tome lá pra dar na rachadinha Tome, 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 tome sapequinha Tome, tome, tome lá pra dar na rachadinha Tome, 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 tome sapequinha Tome, tome, tome lá pra dar na rachadinha Tome, 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 tome sapequinha Tome, tome, tome lá pra dar na rachadinha Essa mina é demais e pra tocar o rapaz Eu já tô pegando demais, eu vou mostrar como é que faz Vou levar ela pra casa e meter ela pra dar por trás Vou levar ela pra casa, chama a roda Essa mina é demais, eu vou mostrar como é que faz Eu já tô pegando demais, eu vou mostrar como é que faz Vou levar ela pra casa e meter ela pra dar por trás Vou levar ela pra casa e meter ela pra dar Vai Eu levo ela pra sentar Tome E tome essa peguinha Tome, 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 lá pra dar na rachadinha Tome, tome, tome o que? E tome, 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 lá pra dar na rachadinha Tome, 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 tome essa peguinha Tome, 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 lâmpada na rachadinha Tome, 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 sapeguinha Tome, 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 que beque vocal Darlim Moura Derruba, sai o meu Vou mostrar como é que faz Já começou a gravação, essa é Estouro Fernando Mota gosta, viu? Quando toca ele manda swing Bora, cê vai A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro Bora, negão! Alô, boteco raiz Joga pra cima, vem A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro é pra beber A vida é minha e eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala O Darlim canta e bebe mais uma gelada Abre, abre, abre o porta-mala A gente bebe um e canta com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala A gente bebe um e canta com a mulherada A gente bebe dança junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Joga no swing, meu parça! O que? O que? Darlim Moura Joga pra cima, vaga! Olha o swing! E as meninas tudo pra dançar Ah, meu Deus! Tem gol! Olha o swing! Olha mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Na bagaceira, cem por cento vagabundo Tu bebo, tu bebo, aham O carro é meu, mas quem dele é meu, amigo Fim de semana, a gente tá no meio do mundo Na bagaceira, cem por cento vagabundo Tu bebo, tu bebo, dançando com o rito O carro é meu, mas quem dele é meu, amigo A gente sai, é pra quê? Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai, é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, vai Cadê as meninas? Abre, abre, abre o porta-mala Menina, bebe um e desce e vai Olha aqui, abre, abre Abre o porta-mala A gente bebe e dança junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Joga nas cabeças que é sucesso, pai Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ui Bora, Campina, vira a morte Joga pra cima Mais um fim de semana A gente tá no mesmo mundo Solto na bagaceta, cem por cento vagabundo Essa eu vou mandar pro secretário Zezé Abre, meu carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Fim de semana, gente Abre, meu mundo Solto na bagaceta, cem por cento vagabundo Do meu pai Passando com o lito O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo A gente sai, é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai, é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro, é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Antônio do Parisão Abre, abre o porta-mala O Tarly bebe uma dessa e mais A, 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 abre, abre, abre o porta-mala Goiás, Cacepesca, Estouro, é E abre, abre, abre o porta-mala Fica pra cima, leva a hora Tarly Moraes É show, menino Bebendo E gravando E profissionalizando Vai Vai Olha o hit novo Rebalançado, hein Alô, Fernando Mota Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho Tu fala mal de mim O que? Fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho O que? Joga pra cima, menino Que sai da limona Esse Debalançado, hein Joga no suíno Dá pegada, meu velho Lá meu seu fodeiro, Júlio Alô, Paraíba Que abraço, que beijo, hein Joga pra cima, menino É, ela não pode beber Que fica lelé da cuca E não consegue me esquecer Quando ela tá de porra E começa a fazer fiura E na loucura Me chama pra beber E ela bebe mesmo Ela bebe mesmo Fala que eu não peço Mas não deixa o seu nego Eu não tô nem aí Se ela fala mal de mim Ela sabe que na cama Eu faço gostosinho Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala Olha o Bec, cadê o Bec, hein Fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho Olha, tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou Vai! Só dá pra cima, menino Olha o swing, hein É nova Ela não pode beber Que galera é da puta E não consegue me esquecer Quando ela tá de porra E começa a fazer fiura E na loucura Me chama pra beber E ela bebe mesmo Ela bebe mesmo Fala que eu não peço Mas não deixa o seu nego Eu não tô nem aí Se ela fala mal de mim Dá nada no WhatsApp Olha, tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada aqui no WhatsApp Que beck, hein Olha, tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Dá nada mais no WhatsApp Fala que eu sou gostosinho Joga, joga Swing novo, hein Joga pra as cabeças Cadê que as meninas Dançando, rebolando Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou e me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, e não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou e me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor e não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim Também disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero E joga lá E joga lá Oh, 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 oh Darlin Moraes falando de amor Oh, 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 oh Joga que é sucesso, meu rei Oh, 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 oh Darlin Moraes falando de amor Oh, 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 oh Pra tocar no paredão Essa é pra arrepiar, hein Essa é estoura Vem com o Darlin Moraes Bora, Raí Chega pra cima, nega Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo bem alto Pedindo pra mim dar tapa Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O estrelhado faz dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O estrelhado faz dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava As meninas ficam tudo doida pra fazer amor Oh, baby O cheiro tá grudado no meu cobertor Tudo não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido Tô dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O estrelhado faz dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O estrelhado faz dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada O estrelhado faz dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava E ela gosta, hein? Vai lá pegar, galera Você vai remorar isso Arrepio no panelão Vai pra cima Tem rumo E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ano Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Eu não te dou nenhum mês Vamos abraçar pra mim Vamos abraçar pra mim A galera do Mãozé Vamos, caramba, aqui na praça E vai, meu parceiro, pra praça E vai, meu parceiro, pra praça E vai, meu parceiro, pra cima Que é sucesso E vai, meu parceiro, pra mim, meu parceiro, pra mim Um beijo E vai querer voltar de vez